E aí rapaziada, suave tio? Primeiro vídeo aqui do canal, tá ligado? Rapaziada, vou ensinar vocês hoje como fazer aquele freio no pé tio, o mandado Que todo mundo quer né, na bike motorizada como? O bagulho 180 parceiro no mercado livre, daqui a pouco dá 200 conto vai, fica moscando pra vocês Aí o mano, o bagulho tá muito caro mano, sem dinheiro foi lá e lancei o lançado nas gambiarra Rapaziada, o bagulho ficou top, ficou desacato, não é que tem um freio no pé comparado com onde eu moro aqui parceiro Já veio como mano, seu freio é top, tio, mandaram logo os grausinho como? O bagulho é como? Desacato parceiro, só fazer certinho, do jeito que eu vou ensinar vocês aí no vídeo E vamos lá rapaziada, primeiro vídeo do canal então, já deixa aquele seu like, se inscreve E é isso tio, tamo junto, vamos lá pra vocês Vamos lá então, essa daí é minha bike, ó o próximo vídeo já sabe né, caixa de ar Almoçando pra vocês com vazio Vamos lá rapaziada, primeiramente freio no pé, olha como que ficou aqui na minha bike, deixa eu mostrar pra vocês Vou filmar bem de lado pra vocês verem como que tá Olha lá Ó, eu fiz aquele estribo básico né, que todo mundo tá ligado já como que é Pá, o eixo de bike enfiado aqui Ah, e coloca os pezinhos, que nem esse daqui de trás Entendeu? Pra quem não sabe fazer mano, tem que usar o estribo traseiro e colocar as porquinha pá e tal Mas vamos lá então, tive que fazer essa chapinha ó Tá ligado, arranquei aquela que prende o pezinho Essa chapinha aqui ó, pá Ela prende aqui no mago do pezinho, pra escolher a bike Tem que estar na parede, porque Gravar o vídeo né Tá ligado Aí truta, é o seguinte Eu fiz essa chapa aqui ó Tá ligado, e sou deita Tá, mas você pode dobrar Você pode dobrar, tá E aí pá, eu fiz uma Isso daqui de lado Aquela É parafusada aqui no bagulho do eixo, tá ligado? Ó como que é a grossura da chapa Você pode fazer numa mais grossa né, só que aí dá mais trabalho pra dobrar e tal A minha não dobrei nada, eu soldei mesmo Aqui ó, não recomendo vocês por fazer tipo o pedal reto Isso daqui reto e depois dobrar pro lado Porque a tendência dela vai ser dobrar mais e mais Conforme você vai pisando no freio Você vai ver, ela vai fazendo assim ó Tá ligado com o tempo Por isso que eu já soldei Soldei aqui E se eu não me engano aqui desse lado Deixa eu filmar pra vocês Aqui ó Tá ligado? Como ficou? Eu pensei no da 160 já Inspirei no da 160 Usei aqui a molinha de Dobradista de armário Aqui o bagulho de câmbio, de bike Quem conhece tá ligado né Já olhou, já entendeu do que que era já Aí aqui eu fiz essa gambiarrinha ó Pra passar o cabo Mas tem uns furinhos aqui ó Tem tipo esse daqui Tem outro mais na frente Eu até tinha pensado antes em colocar o cabo aqui ó Mas tá ligado? Eu deixei quieto Tipo pensei em deixar mais em cima Aqui ó Eu dobrei um Negocinho aqui E parafusei aqui Você pode fazer outra coisa De repente Essa chapa Pode subir um pouquinho mais aqui assim ó Aí você já faz um furinho pra colocar uma molinha menor Uma molinha Tipo uma chapinha aqui Aí você coloca uma molinha menor Aí isso daqui já vem por aqui assim Você que sabe né? Mas assim foi o jeito que eu fiz Entendeu? É mais uma ideia mesmo Aí o pedal pra não subir ele bate aqui ó Aqui embaixo Ó O que que eu fiz aqui? Entendeu? O papel ele deu o pezinho Eu apertei uma porquinha na outra Nessas porquinhas aqui é gambiarra Mas olha ó A barca tava suja mas Não tem nada rapaziada Eles gambiarreiram mesmo E ninguém tem que fazer E aí truta Esse daqui ó O freio ficou top rapaziada O freio ficou top Não ficou que nem aqueles freios Ignorantão Aqueles que você compra na internet Aí ficou um freio bom até Entendeu rapaziada? E é isso mano Sem muito segredo Eu demorei menos de dois dias Pra poder pensar no freio Agora pra vazio Eu demorei quase Eu acho que umas Deixa eu ver Ah mano Não lembro É porque também tava sem tempo Nossa Esse pezinho aqui tá sujo hein rapaziada Danada Ferrujado mesmo Mano E ficou assim ó Eu ainda dei uma dobradinha nele ó Pra ele sair lá fora um pouco Entendeu? Rapaziada Ó Como que ele tá E aqui ficou aquele bagulho Embreagem aqui Pá Freio da frente aqui E macho rapaziada Ó os pezinho Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí ó Como colocar os pezinho Sem ter o guidão chumbado Esse pezinho aqui eu não sei de que moto que é não Tá ligado? Os caras acham que não é pezinho Porque ele é muito pequenininho Eu acho que é gambiarra Mas não é É um pezinho mesmo Só não sei de que moto que é Entendeu? Ó os dois andares Disco na frente Com arame Porque Tá ligado né Não tem esse cubo aí Vou fazer o que Aí tem um disco daqui também Arrumpa a frente da bike O bagulho tinha caído ó Tava sem o amortecedor Pra ajudar Aí escorou mano Isso aí é louco Aqui as pecinhas assim Pra o vendedor Essas pecinhas mais pra frente Essa fitinha lá parecida também Tem que trocar isso daqui ó Tá toda dura Passa um vento O bagulho nem Tá ligado? E é isso rapaziada Agora o negócio que os caras mais perguntam Tá mesmo essa caixa de ar aqui ó Vou tirar o filtro Pra vocês verem Ó Pra quem sabe dizer que é espuma de carro Se liga O bagulho faz um baguixado E eu só tenho que tá com escapamento silencioso O meu tá desmiolado Essa porra Se liga Desmioladaço Do meu parceiro Gumota Só E é isso rapaziada É o filtro É isso daí rapaziada Sem muito segredo Foi horrível Olha como que tá a bichinha Desacato Qualquer um silencioso passa Qualquer lugar que passar Falei um bobo Adesivo da Brothers Chaveando tudo E é isso rapaziada Mais pra frente Vai ter uns projetinhos aí na bicha Com a casa do moleque Cheio de gambiar Ali ó Rabeta Placa As chaves Tudo jogadas Mas É isso rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo